Termina hoje o refis em Presidente Prudente, contribuinte que tem alguma dívida com a Prefeitura pode fazer a renegociação com desconto. Rubens Nakato tá por lá e ao vivo? Conversa com a gente. Tem fila nesse último dia, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Tem fila sim, viu? Olha só, o Altair Vieira vai mostrar aqui pra gente. Tem uma fila menorzinha agora, muito por conta do horário do almoço, mas essa fila já esteve bem maior, principalmente no início da manhã e tende a aumentar até o fim da tarde, viu, Casa Grande? Agora, olha só, o refis é a oportunidade pra quem precisa, no caso, renegociar as dívidas e também quitar aí o que tá devendo com a Prefeitura. Pra quem preferir pagar à vista, vai ficar livre aí de juros e multas e há também a possibilidade de reparcelamento ou refinanciamento das dívidas, viu? Aqui na Prefeitura atendimento hoje até às 5 da tarde, mas o Executivo informou que vai distribuir senhas pra aquelas pessoas que ainda estiverem na fila, viu? O Executivo informou também que, olha só, até agora 7 mil pessoas pagaram à vista as dívidas, como o IPTU e também o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, e mais de cerca de 8 mil pessoas aí acabaram renegociando as dívidas. A pretensão do Executivo é arrecadar aí mais de 10 milhões de reais. Reforçando, então, hoje é o último dia do refis para o refinanciamento das dívidas aí, né, quitação também das dívidas, atendimento até às 5 da tarde, Casa Grande. E como sempre, brasileiro, deixando tudo pra última hora, eu vou bater uma aposta com você, Nacato. Se a gente chegar aí 2 minutos pra 5, a fila vai tá virando o quarteirão, viu? Uma boa tarde pra você, um bom trabalho aí, presidente prudente. Tem que aproveitar antes, gente, pra depois não encarar toda essa dificuldade no último dia.